Olá turma, botamos nós aqui de novo, agora presença marcante em todos os orçamentos. Os orçamentos vêm, mas adoro, estou olhando ali, estou ajudando, pode ficar aberto. Estamos aqui de novo, vamos falar um monte de coisa, vamos começar a deixar o Guilo falar, no final de semana a gente vai começar, vai ter o começo do Tour de France, e ele vai dizer umas coisinhas aqui para nós hoje sobre o Tour, sobre esse Tour, ou sobre esse Tour que você vai falar hoje? Sobre o Tour que a gente vai correr, vai participar do Tour? Vamos lá, o Tour de France está começando, mais um grande evento, um dos maiores eventos esportivos do mundo, anual, então é um grande evento, o mais importante ciclismo. E alguém sabe por que vai começar na Bélgica? Na Bélgica? Em Bruxelas, sabe por que? Já os 50 anos da primeira vitória de Mendes. Ah, legal. Tem um porquê. Então, a primeira etapa vai ser em Bruxelas, três etapas vão ser na Bélgica, depois vão entrar na França para terminar as últimas 18 etapas. Rapidinho, passa rápido. Acabou. Esse ano, 3.640 km oficiais, mas é sempre assim, eles contam do km 0 até o final de etapa, mas não é só 3.640. Da onda de larga até o km 0 são sempre 8, 10 km de média, então a gente pode colocar aqui uma etapa desses 3.640, mais uns 200 km de brilho, grátis. É sempre mais uma etapa, todo ano é uma etapa que não conta. Saindo de cidade. Quando sai do centro antigo, até o km 200, então 10, 8, 10, 12 km, depende da cidade. Então, é uma coisa que ninguém vê, mas lá naquela última semana do tour, 200 km. Pode usar a pergunta de nota, isso não importa. Pode. Aqui pode tudo. Agora, que nem a Fórmula 1 não pode ultrapassar. Pode. Não, eu vou te falar. Pode passar a moto da polícia. Às vezes... Aqui não pode passar a moto da polícia. Não, aqui não pode, aqui é a respeito. Mas assim, às vezes não é brincadeira, às vezes esse neutralizado é uma briga desgraçada. É, para chegar bem na frente, às vezes, onde larga é um ponto delicado que tem que estar na frente, então, principalmente, lógico, no Tour de França acontece algumas vezes, mas nas clássicas, na Bélgica, é sempre assim. Não, é uma briga. Mas enfim, vamos falar do tour. 21 etapas, 3.640 km, 22 equipes. Esse ano mudou, antigamente, né? Não, não, não. Os anos atrás, quando eu corri, eram 9 por equipe, agora são 8. Diminuíram o número de participantes para aumentar o número de equipe. Dá mais chance para outras equipes participarem e aumenta a concorrência. Tem mais convidados agora ou aumentou a quantidade do tour? Tem mais convidados. Então, aumenta a disputa. Esse ano eu estava vendo o percurso, o primeiro bloco, né? O primeiro bloco são 10 etapas. 10 etapas. O Tour de França é assim, o Tour de França é uma prova extremamente tensa. Principalmente na primeira semana, a gente pode ver, vai acontecer, sempre aconteceu. É muito acidente, muito tombo. Porque quem vai participar do sprint final, obviamente, tem que estar na frente. Para evitar tombo, as equipes dos líderes têm que estar na frente. Sim. E não tem espaço para todo mundo. Aí acontece acidente. Então, é uma coisa tradicional no Tour. Acidente, muito estresse, muita competição. Porque ninguém quer perder tempo da geral, os líderes querem ganhar a etapa. Então, acontece isso. Mas eu vi que aqui na primeira semana, os primeiros 10 dias, 10 etapas, cara, está um Tour diferente. Está um Tour que, além do estresse, o pessoal que está na frente, tem a segunda etapa. A primeira etapa vai ser um plano, 194 quilômetros. Então, a segunda etapa já vai ser um contra-relógio por equipe de 27 quilômetros e meio. Depois disso, é tudo misto, como são as clássicas na Bélgica. Pequenas montanhas. Vai ter uma etapa plana. E as últimas quatro etapas, cinco etapas desse primeiro bloco, é montanha. Principalmente a etapa número 6, que chega a Planes de Bellefue, é uma etapa muito difícil, muito. A última montanha tem aqui, tem 12 quilômetros, 7 quilômetros a 9% de média. No sexto dia já. Já no sexto dia. Aqui a gente já vai ver quem não pode ganhar o Tour. Já vai ser o primeiro exame que vai definir quem pode ganhar e quem não vai ganhar. Depois disso, vai ter ainda etapa muito dura, até chegar no primeiro dia de descanso, que vai ser em aula. O segundo bloco, que vai ser uma, duas, três, quatro, cinco etapas, também dura, com a primeira etapa só de sprint. A gente pode ver aqui. E vai ter um contra-relógio individual de 27 quilômetros. Até eles foram gentis porque, dois anos atrás eu lembro que eu fiz uma contra-relógio, era a penúltima etapa de 60 quilômetros. Aí o cara já saia, saia assim, já via, tava afogado, olhava, 50 quilômetros pra chegar. Um quadimento de 150 quilômetros afogado. É. E a última semana, como é tradicional, as grandes voltas, extremamente dura. Então, a etapa que vai chegar em teams, é uma etapa curta, extremamente dura. Vai passar vários momentos da competição dessa etapa. Vai estar acima de 2 mil metros, não vai faltar oxigênio. Na última semana, com todo o esforço feito anteriormente, então vai ser uma etapa dura. Um tour que a gente viu algumas... vai fazer falta alguns nomes de expressão, né? Das grandes equipes. Frume. E o Inglês lá vai correr? A primeira grande falta vai ser o Frume, né? Que sofreu um acidente no Dauphiné de Berê. Quebrou o fêmur, teve fratura inclusive da coluna e tal. Não teve sorte. O Cavendish? Não. O parceiro do Frume lá, o outro inglês lá, como é que é? Vai. O Guernas. É? O Thomas, né? O Thomas Guernas. É. Thomas Guernas. Ele vai participar. Vai. Mas a gente vai falar agora. Tá bom. Aguenta as fichas aí. Vamos falar de quem não vai primeiro. Frume não vai. O Boany já estava no ar, né? Muito encrenqueiro. A equipe deixou ele de fora. O Dumoulin não conseguiu recuperar o joelho. Cavendish, né? Que foi um dos maiores vencedores de etapa do Tour de France. Não vai estar na Dimension Data. Não vai estar. Não foi escalado. Não sei porquê. Motivo de protesto na Bélgica. O Tour Orlando na Bélgica. Felipe Gilbert não foi escalado pela Quick Step. Né? Ídolo belga. Parece que não está... O casamento lá não está indo muito bem. E um francês que é o Demar, que é... Já venceu a etapa no Tour, no giro, na volta. Ganhou o Saint-Rémy também. Não está na Francês de Jô. Então esses são os nomes que fazem falta no Tour, nas equipes. Vamos falar quem está no Tour. Tá? Equipe aqui que está com um grande esfalque. Vamos já partir para a mais... Para a equipe que eu vejo aqui na carta a mais forte. Movistar. Quintana, Landa e Valverde. Né? Uma equipe com três líderes assim. Eu acho que... Será? Eu quando comecei a assistir mais assim... Para mim o Quintana é mó pimpouquei. Estou falando que o Valverde também vai ajudar, né? Hã? Ele sobe. Será que ele vai ajudar? Quem vai ajudar quem? O Landa. Você sabe, né? A equipe. Também não sei. O Landa também não sei. O Valverde. Eu sou fã do Valverde, mas não sei se o Valverde é para ganhar uma grande volta assim, né? O Valverde, ele é patrimônio da Novistar, né? Sim. Eu acho que... Acredito que o... Ele vai jogar... Vai trabalhar para os outros, mas para ganhar acho que não dá. Acho que no conjunto é forte, mas eu não aposto nesses caras aí, não. É, eu aposto no Valverde. Eu acho que ele tem chance de pelo menos pegar um pódio. Tá? Aí vamos lá. Dimension Data. Como a gente já falou, Cavendish não foi escalado. Mas tem o Steve Cummings, que já ganhou várias etapas escapadas. O Roman Kroisinger, que foi meu companheiro na Liquigás, que já ganhou uma volta da Suíça. Ele era... Sub-23 ganhou uma volta da Suíça. Um grande potencial. E no lugar do Cavendish entrou o Nissolo. O italiano Sprinter. Também. Ah, ele fala... O comentarista oficial. Para mim, essa Dimension Data tem uma coisa boa. As bicicletas. As bikes. E os cilindros. Os cilindros. Os cilindros. E as bikes. O resto... Sem mil vitórias. Com a gente. Sem mil vitórias. Então, tá bom. É boa, é boa. Não, mas é uma equipe super estruturada. A CCC... É a BMC. É a BMC. É a BMC. É que a gente tem uma plateia aqui. Eles ficam dando... É? Então, né. Tá. A CCC, que era uma equipe polonesa que acabou meio que uma fusão da BMC com a CCC antiga, que ficou só sem CCC. Uma equipe de atacantes. Não tem ninguém para geral. A gente não vai ver ninguém disputando a camisa amarela. Mas tem o Demark. Que é um grande... É um italiano que eu conheço muito bem. Que é um super ciclista sempre atacando. O Gersk, que é um alemão também que se defende bem em percurso misto. Powers. Powers vai bem na subida. Uma fuga que chega na montanha. E o campeão olímpico, o Van Avermaet, que pode fazer qualquer coisa. Principalmente nas primeiras etapas. Ele pode pegar até a camisa amarela no começo. Mas... Ele foi líder, eu acho. É, já foi líder, claro. Mas para a alta montanha, não tem aquela capacidade toda. A Cofibs, como a gente falou, não está trazendo boany. Por questões pessoais e de caráter dele, que é realmente difícil. Ele foi meu companheiro de equipe por 3 anos na Française de Jô. É... A equipe... Não. Não, não. Ele batia em todo mundo. Ele vem do boxe. O cara é do boxe. Bom, enfim. Não está levando ele, mas está levando o Laporte. Que é um discreto velocista. Pode fazer bem. E o resto é uma equipe de atacantes também. Que eles podem fazer bem... Promover bem a Cofidis no Tour. A Education First, que era a antiga Canon Day, a antiga Garmin que ocorria. Está trazendo o campeão do Tour de Flanders, que é o Betial. Ganhou o Tour de Flanders com muita categoria. A Ura, né? O colombiano Ura, que pode fazer muito bem. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. E o Michael Woods, que é um grande escalador. Então, é uma equipezinha bacana de acompanhar. O Barã e Merida. Eles estavam muito em dúvida, até uns dez dias atrás, com a presença do Nibali ou não no Tour. Mas acabando... Acredito que o Nibali não queria fazer o Tour. Mas a equipe que manda, então... O Nibali vai estar no Tour de France. Ele está vindo de uma época de descanso. Não fez o campeonato italiano. Acompanho ele nas mídias e vi que ele estava passeando com a família. Mas o Nibali... Conheço ele também muito bem. É um ciclista que pode fazer qualquer coisa. É muito forte em cabeça e fisicamente também. Então, o Nibali é um que pode andar junto com o Valverde na montanha. A gente já falou da Movistar. A antiga Sky, que agora é Tim e Nels. Com a grande perda do Froome, né? Que não vai estar presente. Mas... Está com o Guilherme Thomas. Que ganhou ano passado. E um talento colombiano que... Que pode ser o que o Froome fazia com o Higgins. O Bernal pode fazer com o Thomas, né? Acho que o Bernal, acho que... Dessa lista toda aqui, é o grande favorito do Tour de France. Na minha visão. A G20. Mais uma equipe francesa. Com o Romain Bardet. Eu acho que... A gente viu aqui que o Froome não está. O do Moulin não está. É a chance dele fazer mais um pódio no Tour de France. É um ciclista muito forte. Com uma equipe sólida, né? Acompanhando ele. Agora... O grande nome é o Saga. O Saga a gente sabe que não apareceu muito nesse ano. Está meio apagado, mas... Continua sendo o Saga. Na volta da Suíça ele andou bem. Está crescendo. Quem sabe no Tour de France... Ele possa fazer... Posso falar uma coisa do Saga? Uma aposta que ele ganhou. Ah, vai pedir uma... Ele tem que pedir licença para ele, meu irmão? Não. Posso aqui. O Saga... O Saga, quando ele começou... O primeiro Tour de France dele... Ele correu na Liquigás. E o... Ele já era forte e tal. Já era um fenômeno. Aí... O dono da Liquigás. O dono da empresa Liquigás. Ele falou assim... O que que tu me dá se eu ganhar a camisa verde de Sprinter... Lá no... Né? Em Paris, vou chegar com a camisa. Ele falou, eu te dou o meu Porsche de presente. Tinha um Porsche novinho assim. O cara foi lá e ganhou a camisa verde. E o cara deu o Porsche? Deu. Ah, lógico. Tem que ganhar. Tem que ganhar uma aposta. Se eu ganhar... Se eu ganhar a etapa da Copa Sul, tu me deu o quê? O Palio. O Palio? O Palio é do carro. 6 minutos. É. Tá, a gente parou na... Aqui, vamos lá para a Trek. A Trek é uma equipe que eu estava pesquisando. Ela está voltada para o Hitport. Né? É... Uma das últimas chances dele de fazer alguma coisa no Tour. Um ciclista muito bom. Mas eles estão levando... É... Bom, não. É o Ticcone. Aqui, deixa eu ver o que está. É. Isso. É o Hitport. Tudo para ele. Balco e molema para dar o suporte. É... A Catuxa está com uma equipe muito boa. Está com o Zaccarin para geral. E o Downset para os cronômetros. O Downset é um velho conhecido no contrarrelógio. A Sunweb. Team Sunweb. Que perdeu o Tom do Molan. Está com uma equipe de atacantes. Então... Perderam o grande líder deles. A Mitchelton Scott. Está apostando as fichas no Adam Yates. Nos irmãos Yates, né? O Adam e o Simon Yates. A holandesa Jumbo Wisma. Está levando o Kruzweig. Né? Que foi o... Já foi. Camisa rosa no Giro Itália. Andou muito bem. E o sprintista, o Groner Wagen. Nome estranho, né? Mas esse também é muito bom. Ganhou algumas etapas agora. E essa vai ter dois contra-relógios, né? Vai ter dois contra-relógios. E um é bem cumprido. Um aí, né? Então... O primeiro... O primeiro vai ser na segunda etapa... Não, não. O primeiro vai ser na segunda etapa. Um time time trail. Sim. 27.6. E depois... E a etapa 13, que é um individual, vai ser 27.2. Ah, 27. É. Dá pra botar bastante aí? 27? Meia hora de prova? 27. Bota aí... É, não vai ser tão duro. Vai ser uns 32 minutos. 31, 33. 32, 33. Cara, não. Porque pra ele, esse... Esse aí, ele é bom no contra-relógio. Dali a pouco, pode ajudar. Eu acho que assim, ó... Não sei, né? Você falou das montanhas de tour. Você conhece melhor do que ninguém. Mas eu acompanho de fora vendo assim. Eu tenho a impressão que o tour tem montanha. Mas eu acho que o... Me parece que os do giro são mais duras. Ah, sim. Então, o giro é muito... O cara que é montanhista, é... Tem mais chance de ganhar. Já no tour, o cara tem que ter um bom contra-relógio. Se ele só for montanhista e não tiver um contra-relógio, ele perde. E acaba perdendo, né? Bem sei. De dureza, não tem comparação. O giro com o tour, o giro é muito mais duro. De repente, esse... Como é que é o nome dele mesmo? Cruz Bike. É. Pode ser que ele... Nessa... Aquele trem de bem. É que... Lógico, acabou de vir no giro. Daqui a pouco, o cara, pra andar bem nos dois, tem que ser... Tem que ser forte, né? É. Igual o Nibali, né? Nibali também. Então... Vamos ver. A Dois Nick Quickstep. Né? Todo aquele bafafá do Gilbert, que não foi selecionado. Mas eles estão levando o Alaphilippe, né? Que é um super talento francês. Tá destruindo. E o Viviane, que é um italiano... Sprinter italiano. Muito bom também. Mas... Vamos ver, né? Ganhou etapa no giro. Sim. Não, não ganhou. Desculpa. Não ganhou etapa no giro. Tanto é que ele abandonou. Perdeu a cabeça. Não, não ganhei nem etapa. Eu vou... É... Vou abandonar. A Lotto Sudau... É... O Caleb Ewan, né? Que é um australiano velocista muito forte. E tem o Thomas de Guente, que é um cara que faz... Dá espetáculo nas grandes voltas. Ele ataca lá faltando 100km e ninguém mais pega. Tá? A Astana... Tá toda pro Fusgan. Né? O Fusgan andou muito bem agora na volta suíça. Mas, a UAE, a antiga Lamp e tal, não tá levando o Gavira pelo problema do joelho que ele teve, teve uma tendinite e não recuperou. Tá apostando as fichas no Fábio Aro. Assim, que na minha opinião, não vira mais. Não sei, né? Pra mim, ele é igual... Põe ele e o Quintana, né? Pra apostar com o Rindo e os dois. Os dois vão chegar em segunda. É o Quintana. É o Quintana, o Aro e o Rubinho, mas aí que é ela. Pô, mas não, não. Ela só fala, pô, eu sou polêmico. Eu tô com cada comentarista ali que tá com fogo. Senão não tem graça. Não tem graça. Tem que botar lenha na fogueira. A minha antiga é... Por que que a tua, você colocou a... Ele botou aqui no formulador tudo com a letrinha. Chegou na FDJ assim, ó. Uma fonte 18. Uma fonte 18. Uma questão de coração. Uma questão de coração. Não, eu tô aqui com você. A Grupama FDJ, né? Então... Esse também. Thibaut Pinot, né? Um grande ciclista. Mas até agora, lógico, fez um pod no Tour. Mas é pouco pelo que se espera dele. Então... Aqui, uma equipe. Pra ele. Tem outro jovem aqui. O David Galdu. Também tá aparecendo muito bem. Capaz de pegar o lado do Thibaut Pinot na faceira do jogo. Eles tão apostando a ficha no Thibaut. Mais um. Que tá... As últimas possibilidades deles. Mas que posso falar? Ele não consigo, mas ele... Diferente que eu achei que às vezes eu vejo o Quintana e tal. Ele parece ser um cara que tem muita garra. Meu Deus, né? Ele tem um pouco do contador. Ele ataca. Ele não tem medo. Sim. Ele perde tentando. Legal. É legal de ver. É. E daí tem uma equipe continental, que é a Arquer. Que tá levando o campeão francês. Até foi legal o Warren Barguil. Ele ganhou o campeão francês agora. Muito bacana. É um menino que merece. Já esteve em grandes equipes. Deu um passo pra trás. Pra se reachar no ciclismo. Teve uma dificuldade que tentou... Até pensou em parar com a bicicleta e tal. Foi lá e ganhou o campeão francês. Vai estar disputando o Tour de France com a camisa de campeão francês. Deve ser sensacional. né? Então? É... Então... É... Um primeiro... Um primeiro... Um primeiro panorama do que vai ser o Tour de France. Um Tour que vai ser muito disputado. Né? Um percurso... Eu acho que é um dos percursos mais duros dos últimos anos. Né? Olhando a... Olhando as etapas. E vamos acompanhar Vamos continuar fazendo o nosso Tal que sou aqui falando do tour também Vamos usar uma aposta? Vamos Vamos Apostando o que? Quem vai ganhar? Tem que apostar alguma coisa O Palio Eu aposto Não valendo nada Mas eu aposto com você aqui Que o Ergal Ergal não Oh meu Deus Bernal O Bernal ganha esse jeito O tour, desculpa Eu vou no Wanda Ah, perdeu Eles deixaram pra mim Eu vou no bicampeonato do Thomas Antes de perder Acho que vocês tomaram Aqui tá Você sabia? Ó Poder É Beleza Deixa eu ver se tem alguma pergunta O chefe tá mais fininho que o Murilo É o meu moletão É o Leo No mínimo É o Leo E o Paulo lá entrevista porque não foi convocado Deixa eu ver Tá bom Valeu galera Até a próxima Tchau, tchau, tchau Olha lá Olha lá o sonho inteiro lá O público A plateia Tchau Tchau Valeu Ficou extenso Vamos encerrar esse Até Depois uma coisa pra vocês colocarem Pra gente Se vocês acham que a gente Quanto tempo que vocês acham que é legal a gente falar Misturar assuntos Um só Entendeu? Pra ficar mais legal aí pra vocês verem Depois comenta lá que a gente faz Valeu? Até o próximo Tchau, tchau Fala lá